Moça, eu queria saber, por que foi que cortaram minha energia tanto paga? Ô, Chico, senhor, posso dar uma olhadinha? Deu uma olhadinha aí pra você ver? Isso não pode não, o talão de energia tá pago. Ah, senhor, você deixou pra pagar depois da data de vencimento. Ô, Chico, mas eu não paguei? Pagou, é porque demora três dias úteis pra cair aqui, no sistema aqui, entendeu? Mas já caiu, não caiu? Ainda não, senhor. Mas o comprovante não tá aí, que eu paguei? Tá. E por que foi que eles foram cortar minha energia na minha casa? Porque aqui consta que o pagamento não foi efetuado. Sim, e agora? Como é que nós resolvemos isso? E agora eu vou solicitar aqui o pedido de religação, mas demora até cinco dias úteis pra ele na sua casa, viu? Ô, Chico, e eu vou ficar sem energia esses cinco dias? Problema seu, senhor. Da próxima vez, pague a fatura de energia assim que chega na sua casa. Aí quer dizer que eu sou o errado? É, o errado é o senhor. Mas energia é uma coisa essencial, não pode faltar, não. E outra coisa, viu? Na próxima conta vai vir aí a taxa de religação. Ainda vão me cobrar a religação? Com certeza. Ave Maria!